Um moleque revelado na base do Flamengo e que não chegou a jogar no profissional do clube. Pelo menos não em larga escala, hoje está brilhando na equipe do Eintracht Frankfurt, na Bundesliga. Vamos falar aqui um pouco sobre Cauã Santos, que ainda jovem, aos 20 anos de idade, foi vendido para o clube alemão por 8 milhões e 400 mil reais. Ele tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, já foi campeão inclusive. E recentemente, numa situação de elenco, ele acabou assumindo a titularidade da equipe alemã, que é a campeã retrasada da Europa League. O Eintracht Frankfurt tem uma das torcidas mais apaixonadas do continente europeu e ele está conquistando o coração desses loucos da Alemanha. Porque vem de fato fazendo partidas memoráveis e os fortais alemães que cobrem futebol já estão pedindo oportunidades para ele, por exemplo, na seleção brasileira. Ele foi vendido há exatamente um ano, quando ele tinha 20 anos, ou seja, nesse momento ele tem 21. Um goleiro jovem promissor e que vem agarrando a oportunidade de ser titular absoluto de uma equipe da Bundesliga. Num momento em que o Brasil está precisando desse entre-safra em relação aos goleiros, já que Alisson e Ederson não estão no começo das suas trajetórias. E o Brasil ainda busca esse goleiro para olhar e falar caramba, esse cara é o futuro da geração de goleiros do Brasil. E aí, rapaziada, o que você pensa? Já viu Cauã Santos agarrando? Você, torcedor do Flamengo, lembra dele na base? Comenta aí.